quer contribuir, qual é a contribuição? é o diálogo entre as religiões escutem bem escutem só uma coisa importante qual é o grande poderio dos Estados Unidos hoje? o comando do G8 que na verdade não existe o G8, nem existe existe o G7 o oitavo, que é a Rússia sempre é convidada mas não faz parte do grupo ela é uma ilustre convidada e a Rússia sempre quer ser convidada porque ali é uma instância de poder máximo poder político, militar e econômico máximo do mundo quem não quer participar depois tem o G20, que são os próximos 20 países mais poderosos tem dois G20 o G20 que inclui o G8 então são 20 ao todo esse está meio apagado e o G20 que são os 20 além dos 8 mais poderosos do mundo então seriam 27, 28 bom, o G8 quem tem poder no G8 é os Estados Unidos e também tem o seu mesmo poder sobre o G20 os G28 são muito mais de 90% do PIB do planeta da produção de armas e tudo portanto o poderio dos Estados Unidos é o G8 mais o G20 para dizer bem, não é? e qual é o poderio da igreja católica? é o diálogo são dois o ecumenismo e o diálogo interreligioso tem nas mãos todas as igrejas unidas e tem portanto o poder de reformar o planeta todo e eu estou falando agora de reforma escutem bem a igreja romana tem o poder ou seja, está formando esse poder ainda não está formado de todas de comandar todas as igrejas unidas para salvar o planeta isto se fala assim uma reforma geral do planeta enquanto se diz isto lá aqui eu repito mais uma vez nós precisamos fazer a reforma da saúde e a reforma do sábado porque senão nós vamos fazer parte do outro grupo não é? é e esse é o grande poder ali bom todo aquele que vier a atrapalhar a formação desse poder naturalmente terá graves problemas porque se as igrejas todas não se unem esse poder não se forma não é muito complicado se os mórmons não entrarem nessa união das igrejas ou se outra igreja não entrar é complicado para o mundo todo e para a formação desse poder se os adventistas não entrarem e se os judeus não entrarem esses dois tem que entrar os outros vão de arrasto melhor dizendo de uma forma ou de outra os outros já estão dentro porque a senha de participação desse poder é a santificação do domingo portanto as igrejas como igreja que não quiserem entrar vão ter que deixar de santificar o domingo ou já estão dentro porque ali que está a vamos dizer assim a fonte do poder disso aí tudo é o domingo por que o domingo porque o domingo dia da adoração de satanás e a fonte do poder do povo de deus é o sábado porque por meio do sábado o povo se liga ao criador que tem poder então escutem bem se tem duas igrejas duas religiões uma religião e uma igreja que precisam fazer parte desse poder dessa união toda são os judeus e os adventistas e por que esses dois porque os judeus quando eles fizerem parte disso eles abrem mão do sábado para assumir o domingo na medida que assumem o domingo eles querem receber o sábado assim se diz ficam os adventistas sozinhos no cenário global defendendo o sábado que esses que segundo também se diz surgem depois de 1854 mas se você for ler Apocalipse 2 3 na sucessão das sete igrejas você vai ver que isso sempre teve e vai ver também que o sábado já existe desde o Éden mas isso não interessa para esse movimento mas dentro dos judeus e os adventistas o pior e maior problema são os adventistas por que? porque se os adventistas derem falar de pregar o sábado derruba isso aqui tudo porque para o adventista vamos pegar aqui um irmãozinho bem humilde mas bem humilde mesmo tem o primeiro grau não o primeiro ano do primeiro grau completo fez um ano de estudo sabe ler e sabe escrever no entanto é alguém que se aprofundou na bíblia e entende de bíblia sabe o que ele tem que fazer? só for olhar a bíblia no lugar certo e ler os versículos certos não precisa dizer mais nada olha o poder de um sujeito desses mas não é só esse o poder dele qual é o outro poder que ele tem? um homem desses uma mulher assim conta com o poder do Espírito Santo aí que está o problema portanto tem que fazer essa gente mudar de ideia e como fazer mudar de ideia? sob muita pressão psicológica isso se chama saco de dura não é? então serão criados todos os artifícios possíveis para que a vida dos que guardam o sábado seja uma vida infernal para que desistam de guardar o sábado para os outros não terá essa só para os adventistas os judeus a não ser os ortodoxos porque muitos judeus não mudarão para o sábado e para o domingo pode ter certeza mas no final só terão dois povos não mais adventistas nem mais os observadores do sábado e os observadores do domingo não é? e não vai ter não mas eu vou guardar sexta-feira como os muçulmanos não vai ter isso esse aqui é um dos pontos muito importantes dessas coisas todas o respeito completo pela verdade coexistência direitos e reconciliação são palavras importantes que estão sendo usadas aqui aquele irmão ali fez assim eu já senti calor mesmo então vou ter que agora eu acho que vai ficar mais confortável estou sentindo muito calor diálogo as nações unidas podem contar sobre os frutos do diálogo entre as religiões isso foi dito lá nos Estados Unidos vocês estão entendendo o que significa isso também não vou gastar muito tempo porque eu preciso terminar isso em uma hora dessa documento bom declaração universal dos direitos humanos foi comemorado 60 anos dessa declaração e isso tudo está convergindo numa única direção vamos nos unir pela paz pelo respeito entre os povos pelo respeito entre a sociedade humana que seja socialmente sustentável deixar apenas aos Estados com suas leis e instituições a responsabilidade última de responder as aspirações das pessoas das comunidades e dos povos inteiros pode por vezes arrastar consigo consequências que tornem impossível uma ordem social respeitadora da dignidade das pessoas e dos seus direitos só os Estados não tem condições de sustentar o planeta tem que ter um poder acima como foi na idade média há que reconhecer como é que está a estrutura organizacional do planeta sendo formada que é a nova ordem os países acima dos países a ONU que é o vamos dizer assim o colegiado a reunião onde se encontram todos os países acima da ONU como vocês já viram as igrejas que educam os cidadãos de todos os países que orientam as decisões dos políticos do mundo inteiro como já está acontecendo cada vez que o G8 se reúne antes disto se reúnem as igrejas para darem diretrizes para o G8 então acima de tudo e esta é a nova ordem mundial também ele se referiu aos direitos da liberdade religiosa eu já falei sobre essa liberdade religiosa a plena garantia da liberdade religiosa não se pode limitar ao livre exercício de culto pensem bem o que quer dizer isso deve tomar em consideração a dimensão pública da religião portanto a possibilidade para os crentes de participar da construção da ordem social isto aqui é a tal da linguagem politicamente não correta não essa fazem parte das discussões dos debates disto aí ou aqueles que estudaram esse assunto aqui vocês entendem o que quer dizer? participar bom formar a nova sociedade para a globalização dar certo para que nós não tenhamos mais tantos criminosos nem tantos terroristas e coisas assim e que possamos também ser responsáveis e cuidar da natureza e não detonar tudo Bento 16 sublinhou a vontade da igreja católica fornecer seu contributo as relações internacionais de modo que todas as pessoas e povos possam sentir a sua importância a contribuição é as religiões unidas o controle delas criando condições para a paz para o desenvolvimento para a cooperação para a garantia dos direitos e para as gerações futuras e para as gerações futuras Obrigado.